Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Aromas do Rafa. Hoje eu vou trazer o primeiro unboxing do canal. Eu nunca tinha feito um unboxing aqui para vocês, abrindo um perfume aqui na frente. E eu trouxe um unboxing muito especial, tá gente? Primeiro eu quero contar um pouquinho porque eu estou trazendo esse unboxing, que é de uma marca, como vocês já podem ter lido aqui na descrição do vídeo, que é a Avon. Uma marca que é muito conhecida por nós brasileiros, né? E eu estava há muito tempo sem comprar a Avon. Na verdade, eu já tive a Avon na infância, né? Que eu me lembro, no início da adolescência. Mas depois disso, eu acabei não me interessando mais em revisitar a marca. E agora, gente, com tantos colegas bacanas aqui fazendo resenhas incríveis sobre a Avon, né? Esse reposicionamento que ela teve no mercado. Eu acredito que a Avon Brasil, se eu não me engano, ela foi comprada pela Natura. Então também teve toda uma mudança de perfil da marca, de marketing e tudo mais, né? O que aproximou ainda mais a marca nós brasileiros, que já consumíamos muito a Avon, né? Então eu estava há muito tempo sem consumir a Avon e eu acabei me interessando por alguns produtos aí ao longo do tempo. Só que eu só vim comprar esses produtos agora. Eu tive a oportunidade de comprar agora esses dois que eu estava super afim de comprar já há um tempo. E aí, eu trouxe aqui pra gente abrir juntos essa caixa e experimentar esses dois perfumes, tá, gente? Esses dois perfumes, eles não são lançamentos de agora, mas são recentes, sim. É porque a gente está tendo muito lançamento aí a todo momento, a gente acaba achando que já não é nem mais lançamento, porque já vieram outros, mas da linha deles que eles fazem parte, eles foram os últimos da linha, né? E tem pouco tempo, sim, relativamente são novos. Então eu trouxe aqui porque eles me encantaram. Hoje pra eu comprar um perfume, gente, eu pesquiso muito, né? Eu procuro sempre experimentar antes, né? Mas eu vou sempre comprar aquilo que por algum motivo me encantou por um diferencial. Ou seja, um diferencial de notas, de proposta. Nesse caso, foi pelas notas, tá? Cada um aqui tem uma nota específica que me encantou e também, né, por serem parecidos com alguns importados que muitas pessoas falaram, me aguçou assim de falar, gente, vamos experimentar, vamos ver como é que são esses perfumes. Então eu comprei eles aqui. Não vou falar, não vou fazer resenha hoje deles especificando notas e tudo mais. É um vídeo de abertura mesmo, de primeira impressão. E aí depois, se vocês quiserem, me falem aqui nos comentários que eu trago uma resenha de cada um. Aí eu vou usar bastante aí eles durante esse tempo e a gente traz uma resenha completa sobre cada um. Diz aqui pra mim se vocês vão querer, tá bom, gente? Então vamos lá pra essa abertura de caixa, gente. Vamos lá, aqui tá a caixinha. Eu já previamente abri a caixa pra não ter que ficar abrindo aqui na hora, mas os perfumes estão fechados, tá, gente? Vamos lá. Então aqui veio numa caixinha bem bacana, embrulhada aqui em plástico bolha. Bem bacana. Eu pedi pelo site da Avon, tá, gente? Pedi direto lá no site. Primeira vez que eu compro pelo site também. E aí agora chegaram aqui bem empacotadinhos, bem assim, é... alocados, né? São esses dois. O Rebel & Diva da linha Far Away e o Luisa Brunet Intensa, tá? Da linha Luisa Brunet. Dois perfumes que eu tava super, super curioso pelas notas e porque dizia se parecer aí com alguns outros perfumes importados que eu já gosto bastante. Então eu vou abrir primeiro aqui o Rebel & Diva da Avon, tá? Vamos lá. Ele vem aqui nessa caixa bem bacana, vem bem... É... com plásticozinho. Gostei da apresentação, tá? Não veio nenhuma amostrinha, mas vamos ver se na próxima de repente vem, né? Seria legal pra gente conhecer os outros perfumes da marca, né? São tantos lançamentos. Esses aqui, gente, eu não costumo comprar perfume sem experimentar antes, mas eu pesquisei bastante e eu acho que eu vou gostar pelas notas, tá? Então vamos lá. Tirei aqui o plástico. A embalagem também bem bacaninha, ó. Bem legal. Far Away Rebel & Diva da Avon. Eu fui atrás dele porque tinha uma nota muito interessante aqui de pipoca, gente. Eu adoro essa nota de pipoca na perfumaria. E por dizerem que ele se parecia muito com Black Excess de Paco Rabanne. Vou deixar a foto aqui se alguém não conhece. Que tem essa nota muito evidente. Então eu falei, vamos testar pra ver como é que é. Então vamos abrir aqui. Veio super bem fechadinho, bem alocado. Vamos lá. Vou pegar a fragrância agora. Nossa, o frasco é bem bonito. Bem bonito mesmo. Olha que lindo, gente. Bem bacana o frasco. Uma apresentação linda mesmo. Incrível. Como a gente vê nas fotos, né? O frasco faz jus. Muito legal. Vamos agora experimentar a fragrância pra ver como é que é. Vamos tirar a tampinha aqui. Olha, já dá pra sentir aqui no borrifador o cheiro pra gente ver como é que é. Não passei perfume nenhum hoje justamente pra experimentar esses perfumes. Vamos ver como é que é o borrifador. Borrifador bem bacana, hein? Preciso. Olha que perfume gostoso. Vou dar uma borrifadinha aqui pra espalhar mais. Abre bem frutado. Achei uma saída meio frutada. Meio cítrica frutada. Mas já com uma coisinha assim... Senti agora. Um agridoce. Um agridoce dessa pipoca, tá? Que eu acredito seja dessa pipoca, tá? Gente, que cheiro delicioso. Delicioso. Mas ainda tá sentando na pele, tá? Como eu falei pra vocês, eu não vou fazer uma resenha agora. Porque eu acabei de experimentar. Tô conhecendo aqui junto com vocês a fragrância. Então, a primeira impressão mesmo. Eu não tenho nem como falar assim da evolução, da fragrância. Porque isso vai ser no dia a dia. Mas o que eu posso falar é que é uma fragrância muito boa. Adocicada. Mas tem uma leve picância aqui. Eu acho que ela também tem uma nota de pimenta, se eu não me engano. Que eu já tinha lido. Mas tá vindo uma docilidade caramelada no fundo também. Um caramelo adocicado. Um caramelo também agridoce. Que pode ser dessa nota de pipoca caramelizada, né? Então, gente. Uma delícia. Já gostei. Já achei diferente. Mas, claro, que eu vou ter que aqui experimentar mais vezes. Pra trazer uma resenha completa das minhas impressões. Ver a evolução desse perfume. Como é que vai ficar na pele, tá? Mas já gostei muito da apresentação. E tô gostando muito da fragrância. Já consigo sentir esse toque meio salgadozinho. Doce, salgado. Porque eu queria muito uma fragrância com essa nota. Então, essa nota me chamou muita atenção. De caramelo, né? De caramelo e de pipoca, principalmente. Que dá esse toque agridoce. Então, já vai vir resenha completa desse perfume. Digam-me se vocês querem também, tá bom? Vamos agora abrir a segunda fragrância. Deixa eu colocar aqui. A segunda fragrância, gente. É o Luisa Brunet Intensa. Tá? Da Avon também, tá? Esse perfume eu me interessei justamente porque ele tem umas notas, assim, diferentes, né? Ele tem baunilha. Ele tem uma nota de, acho que é gergelim torrado, algo do tipo, né? Que também me chamou a atenção porque eu não tinha visto ainda fragrâncias com essa nota, né? E também porque eu vi muitas resenhas falando que ele parecia, até no fragrância que eu acho que também fala, com o Hypnotic Poison Eau de Parfum. Eu já adoro o Hypnotic Poison na versão original. Tive a oportunidade de experimentar o Hypnotic Poison Eau de Parfum uma vez também. E achei muito gostoso. Achei um perfume na vibe do Hypnotic Poison, mas mais carregado, assim, num toque esfumaçado, né? E também num toque amendoado mais presente. Uma delícia. Então, vamos lá pra ver como é que é. Olha, também veio super bem lacradinho aqui. Vou abrir pra gente ver. Abrir junto com vocês. Olha, gostei muito da embalagem. Bonita, né? Preta, chique, elegante. Vamos ver agora na fragrância como é que vai ser. Tô super curioso, gente. Já vi falar tão bem desse perfume. Dizem que é um perfume bem diferentão. Vamos ver que eu adoro o perfume diferentão. Olha, lindo o frasco, gente. Muito bonito o frasco. Olha que apresentação elegante, chique. O frasco eu acho que ele é meio transparente. O líquido é transparente, mas vai fazendo esse furta-cor aqui, né? De um preto degradê, na verdade, né? Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Gostei da apresentação. Super chique, super elegante. Vamos ao que interessa agora, que é a fragrância. Vou experimentar junto com vocês. Vou colocar no outro braço. Também já dá pra sentir um pouco aqui no borrifador, hein, gente? Muito gostoso o cheiro. Vamos lá. Vamos experimentar aqui pra gente ver como é que fica. Também um borrifador bacana. Nossa, gostoso mesmo. Caramba. Olha, uma saída levemente alcoólica. E daqui a pouco já vem uma coisa, gente, bem abaunilhada, amendoada. Estou sentindo uma amêndoa bem amarga, aquele cheiro bem característico da amêndoa na perfumaria. Que delícia. Olha. Tem um toque, assim, me lembrou um pouco ambarado também. Baunilha, um toque bem, assim, defumado, sabe? Um perfume esfumaçado mesmo, como eu tinha visto em alguns lugares falando. Será que essa nota de gergelim torrado, gergelim tostado que dizem ter aqui, pode ser. Nossa, muito gostoso. Me lembrou algumas outras fragrâncias também. Tem esse Q do Hypnotic Poison, sim, tá? Na versão Eau de Parfum. Eu estou me lembrando que na memória olfativa, por mais que eu tenha experimentado só uma vez, o Hypnotic Poison Eau de Parfum, ele tem um Q do Hypnotic Poison tradicional, tá? Na Eau de Toilete, só que ele é mais denso, mais pesado, tem essa vibe. E aqui no Lisa Brunet, eu achei que ele tem esse Q, sim, do Hypnotic Poison, só que com um ar mais esfumaçado, como na versão Eau de Parfum. Gente, de qualquer forma, mesmo que ele não parecesse com essa fragrância, tanto ele quanto o Far Away Rebel and Diva, que eu mostrei anteriormente, não precisavam parecer com nenhum para ser vendido, tá? Eu só estou falando a referência olfativa porque realmente eles remetem, e muitas pessoas também já resenharam, falaram que eles remetiam, e eu tive curiosidade também por causa disso. Mas são fragrâncias que, por si só, poderiam se vender sem ter que parecer com nenhuma outra. Olha, muito gostoso, gente. Incrível, incrível, incrível. Mas, como eu falei, eu quero experimentar mais para trazer uma resenha aqui completa para vocês desses dois perfumes, tá? Eu queria dizer, gente, que eu estou muito feliz de estar voltando a adquirir produtos da Avon, né? De ter tido essa oportunidade desses dois perfumes, que eu estava super curioso. Então, tive essas primeiras impressões. Depois, contem para mim, se vocês querem que eu traga uma resenha específica de cada um desses dois perfumes incríveis, que eu já estou gostando bastante aqui por essas primeiras impressões, tá? E contem para mim também, se vocês conhecem dessas fragrâncias, o que vocês acharam delas, para que a gente possa conversar aqui e bater esse papo. Não esquece também, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que também adoram perfumes. E até a próxima resenha perfumada, gente. Um grande abraço a todos.